Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, tô muito feliz de já poder começar a semana gravando vlog pra vocês e eu tô cheia de coisas pra poder fazer. Agora já são 2h40, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar sapato, eu tenho que fazer janta e a gente sempre começa o dia assim pensando o que eu vou fazer primeiro com tanta coisa pra poder fazer. Eu já vou começar esse vlog já dando uma dica pra vocês que eu tava aqui pensando. Sempre quando a gente tem muita coisa pra poder fazer, a gente deve pensar primeiro o que é prioridade. Pra saber o que é essa prioridade, eu aconselharia vocês a fazerem uma lista daquilo que vocês têm pra poder fazer no dia e ver aquilo que é mais importante, que vai impactar mais no seu dia se não for feito. No meu caso, o que eu tenho que começar a fazer hoje é a janta, porque eu quero ir pra igreja hoje, é a noite orar e geralmente eu vou mais ou menos no horário de 6h30, 6h40, fico até mais ou menos umas 7h30, 7h40, mais ou menos lá. E se eu for chegar aqui pra poder fazer janta, vai ficar tarde. Então também porque amanhã eu também quero começar a levantar mais cedo, gente. Amanhã eu estou me comprometendo com isso, porque com esse negócio de levantar tarde, acaba que o dia não rende. apesar que eu durmo tarde, mas eu quero ver se eu consigo dormir mais cedo, pra poder levantar também mais cedo. Então eu vou começar aqui agora, arrumando aqui, mas eu vou começar adiantando a janta, porque pra mim vai facilitar. E eu já começando a pensar de como que vai ser a noite, pra mim fica muito mais fácil de planejar aqui o meu dia. Depois que eu adiantar aqui um pouco o jantar, eu vou lavar as roupas, porque como eu falei pra vocês, o meu tanquinho tá estragado, então eu tenho que lavar a roupa na mão, vou ter que lavar a roupa todos os dias, porque tem roupa aqui da semana passada, ainda que no final de semana eu saí, não deu tempo de fazer nada. Então eu vou falando pra vocês no decorrer do vídeo que eu vou fazendo, pra não ficar uma introdução tão grande, apesar que já tá grande. Vou mostrar então pra vocês o que eu vou fazer aqui hoje. Já tá na hora de eu buscar as crianças, eu já consegui lavar já as roupas, tá faltando só estender, eu vou estender na hora que eu voltar. Vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer ali, adiantar pro jantar, e algumas coisas que eu já consegui fazer aqui, que foram poucas. Eu fiz aqui uma coxa de frango, frango, adiantei ali o arroz que tá pré cozido, e fiz aqui o feijão. Eu consegui ali lavar as vasilhas também, ó. Limpei ali em cima da geladeira, aqui em cima desse armário, ó, eu já limpei também. E eu descasquei e piquei aqui uma mandioca que eu comprei no final de semana, e eu fiz a metade e vou congelar a outra metade, porque aqui em casa o menos tá sendo mais. E aqui é o restinho do arroz que sobrou do almoço. E antes de eu buscar as crianças na escola, vou mostrar rapidinho pra vocês a arte que o Matheus fez ali no guarda-roupa. Olha aqui pra vocês, eu tava no sábado, é, aqui em casa, aí o Matheus foi desenhar a nossa família, e me pediu uma cola. Ele desenhou aqui, ó, eu, ele desenhou o Marcos, a tia Madu e a tia ele, ó, e depois desenhou aqui a minha mãe, meu tio, meu avô aqui também. Aí ele me pediu a cola, gente, eu dei, porque pra mim ele queria recortar, né, os, os bichinhos, colar, que é isso, sempre que ele faz, ele vai e me pega, é, a cola e cola o, esses papéis aqui no guarda-roupa. Eu nem xingar, eu não xinguei, gente, porque eu não ia adiantar. Lógico que eu repreendi, eu falei que não podia, né, mas depois que ele já tinha colado, eu podia fazer o quê? Maria Eduarda tava dormindo na hora, é, o Marcos tava, como sempre, distraído, eu tava tomando banho, na hora que eu vi, ele já tinha colado, já era tarde. Aí, por enquanto, eu vou deixar aqui, fazer o quê, né? Dia seguinte, adivinha, gente, consegui acordar mais cedo, eu acordei hoje às cinco e meia, eu já fiz hoje o meu devocional, já tomei banho, já me arrumei, já comecei a editar vídeo, já tô começando a arrumar algumas coisas aqui em casa. Eu não continuei gravando, é, mais ontem, depois que eu arrumei aqui a sala, porque eu já fui dar, é, um lanche pras crianças, aí eu fui pra igreja, voltei, fui arrumar janta, eu ia até continuar gravando o vlog hoje, mas eu já tava editando ali e eu vi que já vai ficar um pouco longo e eu não quero, é, vlogs tão longos. Ontem eu não consegui, é, dar faxina na casa, mas eu juntei todas as bagunças, limpei, tirei o pó de tudo, varri o chão e deu aquele ar de casa limpa. Hoje eu vou dar aquela faxina, é, vou lavar a roupa também hoje, porque eu acho que o Márcio conseguiu arrumar o tanquinho, então vai ser bem mais prático. Se ele tiver conseguido arrumar mesmo, eu vou testar agora. Eu já vou bater todas as roupas, já aproveitar que hoje eu tô no pique, levantei mais cedo e assim também eu posso fazer mais coisas que eu não poderia fazer acordando mais tarde. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima!